O meu bem, ó chagadrinha, meu amém que vai ver O meu bem, ó chagadrinha, meu amém, ó chagadrinha, meu amém O meu bem, ó chagadrinha, meu amém Se essa pátria não tem Pronto ao mar de aliqueta Só que o Cristo é digno e é Vês voltas da chagadrinha O meu bem, ó chagadrinha, meu amém Vem, 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 ó chagadrinha, meu amém Vem, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL